Olá família, estamos na igreja matriz de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Brancos de Goiana, um lugar privilegiado, especialmente diante do Santíssimo Sacramento, na capela do Santíssimo Sacramento, neste lugar sagrado, no lugar de honra, no lugar de adoração ao Deus vivo, a Jesus presente na hóstia consagrada, desde já agradecendo ao nosso paroco, Padre José Edson, que gentilmente concedeu a licença para que adentrássemos este recinto sagrado, e aqui pudéssemos fazer os devidos registros, e a você que nos assiste, que acompanha o nosso trabalho, o nosso muito obrigado, desde já não esqueça de deixar seu like, ativar as notificações, deixar seus comentários, sugestões de novos vídeos, vamos interagir, pois o nosso propósito é documentar a história de Goiana, vocês já veem neste vídeo, uma imagem de Dom Vital, o antigo bispo de Olinda, vocês irão entender o motivo desta estátua, desta imagem aqui está, em uma das suas mãos, a palma, símbolo do martírio, morreu por Cristo, na outra mão, eles sustentam a igreja, a Basílica da Penha, no Recife, onde descansam os seus restos mortais, em minhas mãos, como apresentei no outro vídeo, um boletim informativo da família franciscana, onde a página 4, deste boletim informativo, de agosto de 2022, bem recente, há um registro da vida deste Marte, que está em processo de beatificação, e vocês entenderão o porquê deste vídeo, e qual a ligação com a história de Goiana. Quem assina é Jairo Alves, licenciado em filosofia pela FAM Paraíba, cursando jornalismo na UFPB. Ele diz o seguinte, Dom Vital, heróico bispo de Olinda, Marte da Fé. Neste ano, a igreja, especialmente a parcela do povo católico nordestino, sobretudo Pernambuco e Paraíba, celebra os 150 anos de sagração episcopal de Dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira, e de sua posse na diocese de Olinda, vemos, já em seu sobrenome, Oliveira, uma ligação forte com Goiana, com a família do engenho Miranda, como com a família do engenho Uruaé. Mas sigamos, este santo prelado brasileiro, foi elevado a pastor olindense em 1872, destacando-se pela defesa da igreja, anti-amaçonaria, condenada por vários papas e a ingerência do Império Brasileiro, regalista ao extremo. A sua cidade natal inaugurou recentemente uma estátua de quatro metros, a primeira da região em comemoração ao seu filho ilustre. Justo? Dom Vital nasceu em Pedras de Fogo, PB, Paraíba, no Engenho Aurora, em 1844. Filho de Antônia Albina de Albuquerque e Antônio Gonçalves de Oliveira, o menino tinha vocação religiosa desde a mais tenra idade. Ingressou no seminário de Olinda, em 1860, e de lá partiu para a França, em 1862, onde estudou, mas decidiu-se pela vida religiosa e concluiu a formação na Ordem dos Frades Menores, Capuchinhos, em Versalhes. Foi ordenado subdiácono em 1867, diácono e presbítero em 1868. Retornou ao Brasil no ano seguinte para assumir a Cátedra de Filosofia no seminário de São Paulo. Brilhante professor. Daí vai assumir a sua missão mais importante, à frente da Diocese de Olinda. Não era ainda a Arquidiocese de Olinda e Recife, nos ídolos de 1800. Que na época abrangia praticamente cinco estados do Nordeste. Defendeu a fé católica como poucos nesses 500 anos de história. Alinhada ao Papa Pio IX, enfrenta a infiltração maçônica na igreja, sofre perseguição da seita e do império, cheios de mações. Foi preso, condenado a quatro anos de prisão e trabalhos forçados. Mas não abandonou a fé. Deu testemunho de um verdadeiro pastor até o fim. Sacrificou-se pelas ovelhas. Anistiado por conta da pressão popular. Dois anos após a condenação, foi a Roma e encontrou-se diversas vezes com o Papa. Este o chamou de meu caro Olinda. E aprovou tudo o que Dom Vital fez à frente daquela diocese. Num gesto de admiração para com o capuchinho. Após um breve retorno ao Brasil, voltou à Europa para se tratar. Há relatos de possível envenenamento. Aponta a biografia. O próprio bispo disse ter sido envenenado pelos inimigos da igreja. Em 1878, a 4 de julho, Dom Vital perdoou seus algozes, recebeu os sacramentos e morreu em Paris com fama de santidade. Este é o registro que consta neste informativo, Frei Damião e Dom Vital. Dom Vital, o atanásio brasileiro. Frei Damião, o apóstolo do Nordeste. Mas em minhas mãos, um registro de próprio punho, uma pesquisa, melhor dizendo, da senhora Eunice Raposo, de 9 de agosto de 1984. Que ela vai discorrer sobre a naturalidade de Dom Vital, do antigo bispo de Olinda. E a senhora Eunice Raposo, assim disse. Li há poucos dias, na sessão do ilustre escritor Paulo Fernandes Craveiro, o seguinte. O paraibano Dom Vital, 1844-1878, nomeado bispo de Olinda, entrou em conflito com a maçonaria, gerando a histórica questão religiosa. Diário de Pernambuco, em 4 de 8 de 1984. Tem sido muito discutida a naturalidade do famoso bispo Dom Vital, tendo o meu saudoso pai, Antônio Raposo, feito pesquisa sobre o nascimento do Antistei. E publicado o resultado das mesmas, na revista do Instituto Histórico de Goiânia, 1948-1949. Às vezes a dificuldade com algumas palavras, porque está escrita com o próprio punho, de próprio punho. E no jornal do comércio, de 5 de julho de 1967. Eu não poderia silenciar. E continua. Destaco os seguintes tópicos dos referidos artigos. Dom Vital sempre se declarou pernambucano, falando ou escrevendo, e até quando de sua matrícula no seminário de Olinda, entre os anos de 1861 e 1862. Aparece como nascido neste estado. Mais tarde, em 1872, quando o sagrado bispo, na Catedral de São Paulo, recebeu o grande capuchinho, o nome de Frei Vital Maria de Pernambuco. Uma vez que seria de adotar, pelo uso monástico, como apelido, o nome da terra de seu nascimento. Vê-se depois disso, que Dom Vital, nas obras do bispo de Olinda, dizia, Pernambuco, terra do meu berço, terra que me viu nascer. Além de costumeiramente chamar os pernambucanos de comprovincianos, ou conterrâneos. É de ver, sobretudo, que o grande Pereira da Costa, fez referência, em certo estudo, à carta que Dom Vital escreveu a de Versalhes, em 2 de julho, acredito eu, de 1865. Acredito que o mês aqui é julho, mas o ano é 1865, ao cônigo Bentes, do Pará, dizendo em referência à sua naturalidade. Agora, posso satisfazer o seu pedido. Nasci, a 27 de novembro de 1844, em uma quinta-feira, às 9 horas da noite, em Pedra de Fogo, povoação de Pernambuco. E continua. O doutor João de Lira Tavares, no seu livro A Paraíba, publicado em 1910, declara que tudo era desconhecido, em referência às linhas divisórias das duas províncias, Pernambuco e Paraíba. O então presidente da Paraíba, doutor Francisco de Araújo Lima, em 31 de maio de 1862, lembrava à Assembleia Provincial a necessidade de serem criados limites entre as referidas províncias. A esse tempo, contava Dom Vital 18 anos de idade. Somente depois do ato imperial foi que ficaram estabelecidos os limites entre as duas províncias, passando a então povoação de Pedra de Fogo a pertencer à província paraibana. Razão porque, só depois disso, as pessoas nascidas ali, teriam por certo a naturalidade que se dá a Dom Vital. Tudo isso foi transcrito para esclarecer a verdade, pois Dom Vital não seria desmerecido se tivesse nascido na pequena e gloriosa Paraíba, terra de grandes brasileiros, como Vidal de Negreiros, Pedro Américo, João Pessoa e outros. Eunice Raposo, em 9 de agosto de 1984. Vejam que pesquisa fantástica, pois, quando ocorre a divisão em que a região onde Dom Vital nasceu passa a ser território da Paraíba, ele já contava com 18 anos de idade. Logo, Dom Vital não é paraibano, Dom Vital é pernambucano. Aí, o registro pôs a fortes ligações deste grande bispo e marte da diocese de Olinda, pois o mesmo era grande devoto de Feliciana de Moraes Correia, aqui do Engenho Miranda, conhecida carinhosamente como Chaninha. E Dom Vital tem fortes e profundas ligações com Goiana, uma vez que se declara pernambucano. Ora, devoto de Feliciana, Chaninha do Engenho Miranda. Ora, fazendo referência a esta terra gloriosa, a querida eterna cidade de Goiana. E da questão religiosa, que é lembrada pela figura de Dom Vital no enfrentamento da infiltração maçônica na igreja e da intervenção do império também na ação sagrada e missionária da igreja, alguns bispos, ou melhor, um bispo certa vez me disse no passado. Marcos, Goiana não é sede da diocese de Nazaré porque a maçonaria à época não permitiu. Então, o registro desta, deste conflito, se assim podemos nos expressar de Dom Vital com a maçonaria nos idos de 1800, por interferir tanto na vida da igreja e também pela interferência do império faz-nos recordar que embora todos os bispos da diocese de Nazaré quisessem que Goiana fosse sede da diocese, nunca foi. E um dos bispos antigos da diocese dizia, graças à intervenção da maçonaria acabou sendo Nazaré a sede desta diocese centenária. Pois uma paróquia com mais de 400 anos pertence a uma diocese tão jovem e que é centenária. Aqui os registros da vida de Dom Vital pernambucano devoto de Chaninha com fortes ligações com a eterna e gloriosa cidade de Goiana. Em Recife na diocese de Olinda ele enfrenta a maçonaria. Aqui em Goiana os registros da dificuldade que a maçonaria cria para que a sede do episcopado aqui não se instale. Sigamos firmes no canal do Youtube Águia de Goiana na torcida que logo logo o vejamos elevado a honra dos altares o grande pernambucano amigo de Goiana Dom Vital o Atanásio brasileiro. Por Goiana por sua história avante. O Atanásio